Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Há dias na vida que a gente pensa em desistir Há dias na vida que a gente pensa em subir E a turma lá em casa já está apavorada Com a minha decisão É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Vou por aí Vou mesmo assim Vou caminhar Vou por aí Vou mesmo assim Vou caminhar E a turma lá em casa já está apavorada Com a minha decisão É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu também sou ovelha negra da família Eu também sou ovelha negra da família Eu também sou ovelha negra da família Ovelha negra Eu também sou ovelha negra da família Eu também sou ovelha negra da família Eu também sou ovelha negra da família Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Diga logo meu bem E se não vem Olha não que eu consegui ser ninguém E aí então Só vai me restar a solidão E aí então Vai ficar tão triste meu coração E aí então E aí então Eu te penso Não me deixe nesta solidão E não me deixe não Não me deixe não É somente teu meu coração São Marina São Marina São Marina São Marina São Marina linda meu amor São Marina São Marina Onde quer que você vá Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Imagine só Onde está Meu coração Por que não vem Por que não vem Por que não vem Diga logo meu bem E se não vem E se não vem Olha não vou conseguir ser ninguém E aí então E aí então Só vai me restar a solidão E aí então E aí então Vai ficar tão triste meu coração E aí então Eu te penso Eu te penso E não me deixe nesta solidão E não me deixe não Não me deixe não É somente teu meu coração São Marina São Marina São Marina linda meu amor São Marina Onde quer que você vá Eu vou Onde quer que você vá Eu vou São Marina linda meu amor 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 Onde quer que você vá Eu vou Eu vou O amor foi a pedra que faltou Do alicerce da nação Esse amor é essa pedra que sobrou Nessa nossa construção E o amor que os cantores cantam Não junta a família Não soma Não junta a família Filhos e filhas encontrando traumas Sexo e drogas, fama e dinheiro Assunto principal Sexo e drogas, fama e dinheiro Notícias dos jornais Juventude toda perdida O amor foi uma juventude mal dirigida E mesmo protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência A juventude toda perdida O amor foi uma juventude mal concebida E mesmo protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência Não somar e nem juntar Uma família Não somar Não juntar A família Filhos e filhas encontrando traumas Não pertence a família O amor foi uma juventude mal dirigida Mesmo protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência A juventude torna bandida Uma juventude mal concebida Mesmo protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência Não soma e nem junta uma família Não soma, não junta a família Filhos e filhas contraíram o trauma Filhos e filhas contraíram o trauma Mubum de pagode Dá uma secadinha nele aí Chama ele pro reggae Vem! 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 Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você Que demorou, mas chegou Em minha vida se transformou Todo tormento se alpassou Em minha vida tudo é amor Não esperava, não esperava Que um dia viesse Vem! 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 Definitivamente, definitivamente E Piau caiu no red Definitivamente, definitivamente Edson Gomes, a banda que é onde é raça na praça, na praça Define, define, define Define, define Define, define Define, define Define A gente agradece os organizadores dessa festa, dessa linda festa Se não me engano é o quinto ano E é muito tempo que nós estivemos aqui, não nessa festa Mas estivemos aqui por muito tempo Acho que muitos que estão aqui presentes nem se lembram desse tempo que nós estivemos aqui Mas estivemos aqui com o saudoso Zé de Assis E Gilmar Santana E o saudoso Assis plantou essa semente aqui em Piau E ela floresceu Pena que ele não está aqui pra ver As sementes que ele plantou E nós viemos aqui em Piauí E nós viemos regar Nós viemos jogar A água nessa semente Para que ela se fortaleça E dê mais frutos Que dê mais pessoas interessadas em ouvir uma boa mensagem de reggae E continua a obra E continua a obra Come on baby Vamos nessa É concavo Pela libertação do homem negro na América E pego o repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar avante irmão Vamos lutar pela libertação Vamos lutar avante irmão Vamos lutar avante irmão É concavo Pela libertação do homem negro na América E pego o repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar pela libertação Vamos lutar avante irmão Por uma África livre Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim Sim E todo o apoio a Nelson Mandela Por uma África E pelo extreminho do apartado O apartado não O sistema nazista O sistema do diabo O apartado não O apartado não O sistema nazista O sistema do diabo Redeій E durante a libertação Somos a voz da libertação Yeah Vamos lutar avante Somos sim Somos a voz da libertação Somos sim Na 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 É concavo Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar a fonte mal Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim, e todo o apoio Adelso Mandela E pelo extreminho do apartado Sistema nazista, sistema do diabo E pelo extreminho do apartado E pelo extreminho do apartado Sistema nazista, sistema do diabo Somos a voz da libertação Somos sim Na, 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 yeah Somos a voz da libertação Somos sim Na, 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 yeah Somos a voz da libertação Somos nós os analfabetos Somos nós os analfabetos As crianças que rodeiam as sinaleiras Somos nós que ocupamos as calçadas E são nossos jovens Que superlotam as penitenciárias Somos nós que habitamos nos morros Nas favelas Nos quentos Nos lugares longicos Somos sim Na, 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 yeah Somos nós os caminhoneiros Os engraxados nos porteiros Os favelas Os favelas Somos nós Somos nós Que vivemos Esse caos Essa vida terrível Oh, oh, oh Sem esperança Sem nada Oh, oh Somos nós Sim Sim Somos nós 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 Yeah Sem futuro Yeah Yeah São nossas mulheres Que limpam as casas das madames E limpam seu lixo, suas latrinas Somos nós Somos nós Nessa condição terrível Somos nós Sem esperança Sem esperança Porque o homem Um cidadão que não for devidamente educado Dá uma esperança pra ele Não existirá Não, 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 não Não existirá Não, 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 não Não existirá Yeah Não existirá Não, não, não não, não, não Não, não, não Edson Gomes e a banda com de raça Ipiaú Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na É tanta violência na cidade Proder tanta criminalidade É tanta violência na cidade Proder tanta criminalidade As pessoas se trancam em suas casas Portam a segurança nas vias públicas E nem mesmo a polícia pode impedir Às vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Tchá, tchá, tchá Que faça mudança imediata Tchá, 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 tchá Porque mesmo a polícia pode destruir Certa, tchá, 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 tchá É tanta violência na cidade Proder tanta criminalidade Tchá, 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 tchá É tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as pranzas E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super homem Que faça uma dança imediata Ou tem mesmo a polícia pode destruir Certa suas obras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai mudar Vai mudar, eu sei que vai mudar É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as pranzas E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super homem Que faça uma dança imediata Já 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 já, pode mesmo a polícia pode destruir Senta com as obras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai voltar Vai, vai, vai Na, 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 na Na, 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 na Eu gostaria De ficar com vocês Só um pouco mais Gostaria De ficar com vocês Só um pouco mais Nélis Augusto no Orgo Ô, 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 ô Vanda Vamos swingar, vanda, cinta na música Dança, vamos dançar caramba, dança, 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 porra, dança, caramba, vai, Música Gostaria de ficar com vocês, só um pouco mais, gostaria de ficar com vocês, só um pouco mais, Oswaldo, no contrabaixo, vamos dançar, a minha música é dançante, é pra dançar, É dança e discernimento, Bom dia, autarquia na bateria! Música 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 Esculpe nos teclados Gostaria de eu ficar com você Só um pouco mais Gostaria de eu ficar com você Só um pouco mais Gostaria de eu ficar com você Só um pouco mais Gostaria de eu ficar com você Só um pouco mais Gostaria de eu ficar com você Só um pouco mais Gostaria de eu ficar com você Só um pouco mais Gostaria de eu ficar com você Só um pouco mais Gostaria de eu ficar com você Só um pouco mais Gostaria de eu ficar com você Gostaria de eu ficar com você Alô, Ipiaú Faz barulho pra Edson Gomes Edson Gomes Valô, Ipiaú Faz barulho pra Edson Gomes Edson Gomes Gostaria de eu ficar com você Salve, salve, salve galera Faz barulho pra Edson Gomes Edson Gomes Muito obrigado, Ipiaú Gostaria de eu ficar com você Edson Gomes Edson Gomes Gostaria de eu ficar com você 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 Obrigado galera Gostaria de eu ficar com você 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 Gostaria de eu ficar com você